A casa com a sua cara. Esse é o efeito que as ilustrações proporcionam aos ambientes. Moda na decoração, esses mimos são chamados de adesivos, decalcos, tatuagens e design de superfície. Use e abuse deste recurso e crie ambientes exclusivos. O adesivo vem como uma forma prática, rápida, de personalizar o seu ambiente. Então ele é rápido, colorido, atual e dá um toque no seu ambiente totalmente diferente de quando você entra com aquela parede vazia ou a parede adesivada. Então você pode usar o design de superfície para reforçar ou para marcar o momento da sua vida ou uma frase que seja muito importante ou que você goste, ou uma letra de uma música numa parede de um quarto. Você pode brincar com o chão da sua casa fazendo indicações com aplicação de adesivo. A gente tem aplicação de imagens hoje com plotter de imagem. Temos gravação a laser, onde você pode fazer gravação em painéis de madeira, que fica um resultado bem interessante e é muito novo. Então a possibilidade e a gama de utilização do design de superfície hoje para agregar valor e personalidade nos ambientes é muito forte. E tirem proveito disso. A arquiteta Silvana Margarim personalizou os ambientes deste apartamento com escolhas que refletem o cotidiano da moradora e referências familiares. É o caso da imagem do pão no painel da cozinha. Na sala de cinema, mais painéis, desta vez em MDF, com adesivos que retratam as viagens da família. Para a filha, plotagem de fotos adesiva o vidro no alto da cama. Tatuar a casa estimula a criatividade e você pode aplicar sobre superfície lisa em diversos ambientes. Design de superfície é toda intervenção gráfica que você faça em cima ou na pele de qualquer objeto ou qualquer produto. Isso a gente consegue acompanhar hoje em vários objetos para dentro da casa, como micro-ondas, máquinas de lavar, freezer. Todos eles estão seguindo, vamos usar a palavra tendência, ao que está vindo muito forte, a valorização da pele dos objetos. E não mais só o produto em si, mas a pele tem que conversar com o ambiente. É por isso que o design gráfico entra no design de superfície, que é essa intervenção na mobília. Dormitório, eu acho um ambiente bacana. Num hall de entrada para já dar aquela descontraída, já marcar uma personalidade. Corredores, aqueles espaços que às vezes a gente não consegue ver uma tela, porque não tem uma iluminação muito legal, mas imagina um adesivo. Eu acho legal também um adesivo estampando geladeiras, micro-ondas, aquelas coisas que a gente tenta esconder, mas adesivando tu mostra uma outra cara do objeto. Hoje a tecnologia permite diversos tipos de aplicação, coisa que um tempo atrás não permitia. Então hoje tu consegue fazer design de superfície começando do chão e pegando uma parede. Tu consegue fazer pintura em vidro, tu consegue fazer aplicação. Podemos mostrar. Esse aqui é um exemplo de um grafismo que foi definido, o nome dele é arabesco, onde a gente faz uma técnica de pintura por trás dos vidros, onde eles recebem vários temas. Esse aqui é arabesco. Eu tenho outros que eu posso te mostrar aqui também. Esse aqui tu criaste o desenho. Exatamente. E foi aplicado na superfície do vidro. Do vidro, exatamente. Então essa é a linha Glass, são móveis que são totalmente revestidos de vidro. Então a gente faz aplicação de pintura e depois a parte transparente assume a cor do MDF que vai atrás, da caixaria do móvel. Então isso aqui é uma técnica de pintura para a mobília, especificamente desenvolvida para a mobília. Sobre essa superfície, mas poderia ser aplicado com outra técnica em quais superfícies? Hoje a gente consegue aplicar em alumínio, em vidro e em MDF também. Qualquer padrão de MDF a gente consegue fazer aplicação de design de superfície. E a parede também entra como suporte? A parede é um outro suporte de aplicação com uma outra técnica específica para isso. Aqui é um design de superfície que ele fica fixo, tu não remove. O design de superfície de parede, como você trabalha geralmente com vinil, ele te permite você ter uma mobilidade, uma flexibilidade maior. Você aplica e enjoou, você pode tirar e fazer uma nova aplicação. O adesivo que a gente vê hoje é que vai em qualquer lugar. Vai para a cozinha, vai no banheiro, vai... A única coisa é que ele não pode estar com umidade. Ele pode ser aplicado no banheiro desde que a água não bata nele. Ele pode ser aplicado em box, pode ser aplicado na cozinha, nos móveis, em superfície. Desde que a superfície esteja lisa, não seja nada texturizado. E em parede, desde que a pintura seja também, não tenha nenhuma textura, esteja pintado há mais de uma semana, porque a tinta não pode estar úmida, porque isso na hora da retirada vai danificar. E vidro fica muito legal, como divisórias, às vezes, assim, que algumas portas, tipo blindex, algumas casas, em vez de tu aplicar alguma faixa, tu pode estar aplicando alguns desenhos de flores. A gente já teve que aplicar pássaros também, para a pessoa não estar batendo. Em espelho, em banheiro, fica muito legal. Em lavabo, fica... é uma alternativa bem... bem... infinitas possibilidades ela tem, né? Comunicar, sair do convencional. Design de superfície pressupõe a criação. Vai além na sua intenção de interferir nos ambientes. Em relação àquela estampa que tu criastes no apartamento modelo, que eu fiz uma entrevista até com o Abreu e a gente mostrou, tu criaste aquela estampa, qual que foi a intenção, a tua inspiração? Como que tu trabalhaste ali naquele produto especificamente? É, aquilo ali foi uma parceria bem bacana com o Abreu, lá do Alameda Domo, onde a gente precisava dar um toque a mais, onde tinha uma parede onde ia ocupar muito espaço e a gente não tinha nenhum complemento para colocar lá. Pensamos numa obra de arte, mas pensamos na intervenção gráfica. Como ele tinha uma cadeira que era um ícone de design, que era muito importante na decoração da mobília, o design gráfico entrou associando aquele grafismo, dando personalidade, contribuindo para a ambientação daquele espaço. Adesive a sua parede com as nossas dicas. É depois do intervalo. Abreu e a sua parede com as nossas dicas. Abreu e a sua parede com as nossas dicas. Abreu e a sua parede com as nossas dicas. Abreu e a sua parede com as suas dicas.